Estamos de volta com o Vale Urgente. Para falar de polícia, a polícia civil abriu um inquérito para investigar o acidente que aconteceu na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba. Um acidente grave, o tombamento de um ônibus, o motorista provavelmente tenha perdido o controle, isso aconteceu ontem. Três pessoas morreram. Olha, eu acompanhei essa ocorrência, o Major Silva estava lá no local, triste. E aí eu não sei se responsabiliza alguém, a lei tem umas saídas que eu não consigo entender. Mas os especialistas aí em lei, quem sabe, podem explicar melhor para a gente. Mas vamos saber do acidente em si, como é que foi a apresentadora do Bande Cidade, Lilian de Paula, está aí para falar com a gente. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos. Bom, Tony, o veículo deixou a capital ontem, né, no fim da tarde e seguia para o Espírito Santo. Quando no KN95 da Dutra, em Pindamonhangaba, o motorista fez uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção e aí acabou caindo nessa ribanceira de 20 metros. O ônibus tinha 37 passageiros e dois motoristas. Conforme você disse, três pessoas morreram na hora. A repórter Grace Carneira, ela esteve no local um pouco depois também do acidente e ela ouviu relatos emocionantes de sobreviventes desse acidente na rodovia Presidente Dutra. A Janete Alves, por exemplo, disse a ela que foi o centro de segurança que a salvou. Bom, por causa do acidente, Tony, uma das pistas foi interditada e aí 18 quilômetros de congestionamento. Somente às 10 da noite, pouco mais de 5 horas depois desse acidente, é que a rodovia foi bloqueada totalmente para a retirada do ônibus. Sobre o estado de saúde das vítimas, 17 dos 22 feridos foram levados para a Santa Casa de Pindamonhangaba. Três ainda estão internados. Tony, uma mulher está na UTI, não corre risco de morrer. No Hospital Regional de Taubaté, outros três pacientes. Um homem está internado em estado grave, outras duas mulheres, é estável o quadro de saúde delas, mas não tem previsão de alta. Dois passageiros também foram levados para a parecida. As duas vítimas tratam-se de um pastor chamado Idelgar Gomes da Costa, de 44 anos, e a Cristiane Costa Brandão, de aproximadamente 30 anos, Tony. Ô Lilia, eles iam de onde? Eles foram para São Paulo, pelo que eu tive de informação, de repente você tem essa informação atualizada, eles foram para o Brás, né? Aquela excursão que se faz para compras, é isso mesmo? Exatamente, eram ônibus de sacoleiros, né? Eles tinham saído do Brás por volta de umas 4 horas da tarde, e o acidente aconteceu no trecho do vale, quase às 6 horas da tarde, por volta de umas 5h40. Eles seguiam para o Espírito Santo, viagem longa ainda, né? E que foi interrompida com esse acidente gravíssimo. O motorista desse acidente, ele está prestando as informações necessárias à polícia, ao delegado do Vicente Lagioso, responsável pelo caso, o Eunice de Oliveira Alves, de 35 anos. Ele garantiu que ele estava descansado, Tony, mas um exame de sangue foi feito para detectar o nível de álcool no sangue. E aí a polícia civil, como você disse, abriu o inquérito, vai ouvir as testemunhas desse acidente, muita gente sobreviveu, né? Infelizmente, e aí nos próximos 30 dias esse inquérito deve ser concluído. Lilia, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. É lamentável isso, né? Aliás, nós falamos aqui de um acidente envolvendo ônibus na Serra de Campos do Jordão. Esse acidente, várias pessoas morreram, várias pessoas ficaram feridas. Gente, o cara que está no volante, né, transportando pessoas, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado redobrado, porque você responde pela sua vida e pela vida dos outros. Hoje teve um acidente gravíssimo em São José dos Campos, eu vou mostrar já já aqui no programa para você acompanhar. Bom, dois homens com aproximadamente 35 anos ficaram feridos. Um acidente registrado hoje pela manhã na região sul da cidade. A colisão aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Os carros bateram de frente. O sujeito entrou para fazer uma ultrapassagem perigosa e proibida. João Meassi, coloca as imagens, imagens horríveis que você vai acompanhar agora. Pode mostrar aí, Silas. Preste bem atenção. Volta, tem como voltar e tirar o GC? Olha aí. Olha só, vocês viram? Olha o estrago dos carros. Duas pessoas feridas, dois Santana. Um Santana hatch e um Santana CD. Olha, está vendo esse ônibus aí? O cara estava atrás do ônibus. Quando ele saiu da traseira do ônibus para fazer a ultrapassagem, bateu de frente com o outro carro, que não tinha absolutamente nada a ver com a situação. A imprudência do motorista gerou esse acidente. Os dois estão em estado grave. O sujeito que pilotava aí o carro Santana Sedan, olha só. Eles estão tirando agora, cortando com os equipamentos de resgate do corpo de bombeiros, tirando o teto para sacar e tirar a pessoa. A pessoa ainda com vida e imprudência do motorista. E isso é o que a gente vê todos os dias. Aí reclamam que tem um monte de radar na cidade. Já pensou se não tivesse essa câmera aí? Nesse mesmo lugar, atropelaram o motociclista, mataram o motociclista nesse mesmo lugar aí, tá? E não tinha câmera na época. E o que aconteceu? O cara que atropelou o motociclista e matou, saiu ileso e falou, não, ele entrou na minha frente. Quem vinha atrás disse, não, isso não aconteceu. O sujeito invadiu a pista contrária porque estava de fogo. Mas passou batido porque não tinha câmera. Então, as câmeras do COI, agradecer aqui. A Márcia da assessoria, agradecer o secretário. Olha só. Olha a cacetada. Olha só, presta atenção. Ó. O Santana, esse Santana Piru aí, né, que nós estamos vendo, o cara nem se mexeu. Foi tão rápido a velocidade que esse outro Santana vinha, que ele saiu de trás do ônibus para ultrapassar e já bateu no cara. Não teve jeito. Impressionante, viu? As vítimas ficaram presas às ferragens. Isso já acabou, isso é óbvio, né? Ficaram presas às ferragens, foi fato, né? E foram levados para o hospital. Todo resgate leva para o hospital municipal. Já nem é fato. Uma batida da tela. Sacou o teto. Teve que tirar o teto para tirar a vítima. Presa nas ferragens, não é verdade? Nessa colisão frontal aí. Parabéns, mais uma vez, à equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. E tenho que elogiar aqui ao secretário, defesa do cidadão, que é responsável por essas câmeras. E a câmera estava focando exatamente, gravando o momento em que aconteceu esse acidente grave. Cuidado no trânsito. A Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Jacarei apreendeu duas armas usadas em homicídios na cidade. No dia 31 do mês de dezembro, dois homens foram assassinados a tiros na região central da mesma cidade. O rapaz foi baleado. Os responsáveis, por efetuar os disparos, eles fazem parte de uma quadrilha que faz a venda de drogas na região. A polícia identificou os dois responsáveis pelos disparos. Um deles está preso desde o dia 4 de janeiro por homicídio e porte de arma. O segundo indivíduo está foragido, mas com a prisão decretada. O outro ou os outros participantes desse crime já foram identificados. E eles fazem a venda de drogas na região. Essa brincadeira, viu? Não sei o que põe lá os soldados. São soldados do crime. Eles andam armados para guardar a boca, a boca de fumo, para guardar a biqueira. São soldados do tráfego. Hoje pela manhã, a DIG cumpriu sete mandados de busca e apreensão. E no primeiro local, na Avenida Vareí, um homem de 33 anos foi preso com revólver calibre 38 na rua Santa Helena, no bairro São João. O outro homem, de 42 anos, foi preso com revólver calibre 32. Os dois foram encaminhados para a cadeia de Jacareí. E as armas, com a numeração raspada, foram apreendidas. É óbvio, né? Eles fazem parte dessa quadrilha aí que efetuou os disparos contra os rapazes que nós citamos agora há pouco aqui. Tá bom? Parabéns aí ao Mauri. Parabéns ao doutor Célio, doutor Tales e ao doutor Luiz Antônio, que é o delegado responsável pela DIG. Grande abraço aí e parabéns pelo trabalho. Mostra pra mim aí o buraco. Vem pra dois aqui agora. Mostra pra mim o buraco aqui, ó. Lá na Putin Tecnasa, Gladstone. A Gladstone de Oliveira. Tem um buraco aí pra mostrar? Olha aqui. Ó, Vilela. Essa terceirizada sua é nota zero, viu? Ontem, tava desse jeito. Com a interferência do Vilela, foram lá, cortaram, abriram o buraco. Tá vendo aí, ó? Isso foi de ontem. Eles abriram o buraco e deixaram na terra só. Mas não colocaram a massa asfáltica. Eu quero saber aí dessa massa asfáltica aí. Olha, aqui a gente mistura o asfalto com borracha e a gente coloca. Será que é por isso que vira essa lambança? Hein? Hoje, ainda não arrumaram. Amanhã eu passo de novo lá, Vilela. Pra ver se essa terceirizada conseguiu consertar. Se não conseguir, eu vou falar com o penido, né? Da penido aí, pavimentadora. Pra ver se empresta um pouco de massa asfáltica pra gente mandar arrumar lá. Tá bom? Vou pro intervalo, volto já já. Aguenta aí. Tchau. Tchau.